Olá, seja bem-vindo a mais um HMBR News e hoje vou falar sobre o meu amigo Charlie Brown e seu companheiro Snoopy. Sim, o Beagle mais amado do mundo e claro, também piloto, embarca em sua maior missão até hoje, quando ele alcançará o céu atrás de seu arco-inimigo, o Barão Vermelho, enquanto seu melhor amigo Charlie Brown inicia sua própria missão épica. Essa é a sinopse do filme Snoopy e Charlie Brown, que estreará na metade de janeiro aqui no Brasil, porém já previsto para dia 5 de janeiro que eles sejam as atrações do McLanche Feliz. Então, se seguiram os mesmos brinquedos da edição norte-americana, as imagens que rolam ao fundo já são a prévia do que a gente pode esperar, sendo incríveis, prepare a sua carteira. Se a turma do Mario e Angry Birds não perdoou você, apesar de terem sido um pouco generosos com menos bonecos, Snoopy terá em torno de 12 miniaturas, sim, é até quase todo mundo. Prepare aí o bolso, prepare o espaço na estante. Se você tiver mais de um filho, então, e se é aqueles que cada um tem sua coleção, já vai preparando o seu VR que não será perdoado. Lembrando que pode haver também alteração entre datas diferentes e lugares diferentes, assim como acabou acontecendo com o Super Mario Kart 8, no qual ele era previsto para o meio de outubro e alguns lugares receberam com duas semanas de antecedência, outros com uma semana antes, e como você viu, a gente conseguiu ele dias antes do que seria a primeira data, que já estava uma semana adiantada da data oficial. Estão ansiosos pelo filme do Snoopy? Ou já quer também fazer sua coleção? Deixe seu comentário sobre a notícia para nós. Gostou da notícia? Deixe seu curtido. Se é muito fã da série, deixe seu favorito para o vídeo. Compartilhe para que seus amigos também saibam sobre as novidades. E se você é novo por aqui, se inscreva para não perder nenhuma notícia relacionada a entretenimento, música e afins. Eu fico por aqui. Falou, valeu!